olá gamers tudo bem no vídeo de hoje eu estou aqui no tower e o conteúdo do vídeo pessoal vai ser se eu cair ou morrer vou ter que tirar um item de robôs então estou aqui com o kawann é ele é dono do server então bora lá né oi meu deus se cair eu já vou ter que colocar um item né aqui vou morrer calma que ele não vai dar certo pronto consegui aqui me desculpem se tiver barulho de fundo tá bom gente me desculpem ai meu deus calma morri gente então vou ter que tirar um item de robux e já volto com vocês tá bom então pessoal tirei aqui um item de robux que foi meu óculos aqui ó era um de coração mas já tirei então bora lá o kawann saiu com aqueles mas bora lá morri morri vou ter que tirar outro item de robux né gente então bora ai o kawann entrou então bora lá vou tirar aqui e já volto com vocês ok então pessoal o kawann caiu ali ele tirou o óculos dele eu vou renascer aqui para tirar minha minha face eu vou renascer aqui para tirar minha face né ó ficou a face normal que no índice do roblox né quando vem e o kawann tirou o óculos dele aqui ó o óculos dele é um azulzinho mas ele tirou calma que eu vou cair calma calma que eu vou falar bora lá bora lá bora bora aqui ó passando bora 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 assim, se eu morrer, vale, tá bom? Ai, quase eu caí. Quase. Socorro, socorro, que essa aqui eu acho que eu vou cair, se não. Não, não, vou vir mais pra trás. Bora, tô quase lá. Agora eu acho que eu consigo. Consegui, consegui. Agora, agora, mas agora bora. Eu tô quase passando, gente, não acredito. O que fazer é essa? Nossa, que fase doida. Tá vendo? Mas bora. Ai, já morri, já morri. Eu vou ter que tirar outro item de robôs. Então, bora lá. Então, pessoal, eu tirei aqui os brilhos que estavam aqui perto do chapéu. Tinha uns brilhinhos, assim, umas estrelinhas. Mas eu já tirei, né? E só ficou três itens agora. Só falta três. Se eu caí três vezes... Ah, não. Caí. Mas essa não valeu, tá bom? Mas a parte de agora vale, tá bom? Vou ficar um pouquinho calado pra eu me concentrar e não cair. Então, bora lá. Tô quase, tô quase. Passando a segunda. Da primeira. Bora. Mano, quase eu caí. Quase. Dava um pouco. Bora. Bora. Tô na segunda agora. Se eu caí, eu vou ficar muito bravo. Morri. Então, vou tirar mais o item e volto com vocês. Então, gente, tirei aqui meu cabelo. Olha como ficou. Fiquei carecão. Tadinha da careca. Arrasou, hein? Coitada da careca. Então, pessoal, voltei aqui. Bora tentar passar, né? Falta dois itens. Ah, não. Já morri. Mas essa não valeu, tá bom? Agora a parte da... Agora vai valer, tá bom? Eu tô enrolando muito, mas... Não estou enrolando assim. Se vocês pensarem que eu tô enrolando, não tô. Porque no início não vai valer. Só, tipo, mais perto do final. Quando tiver aí vai, tá bom? Tá bom? Bora se concentrar. Bora se concentrar aqui. Pronto, tô passando. Passei da primeira. Agora bora pra segunda. Tentar passar da segunda. Não vou nem arriscar fazer... Cortar caminho, porque pode ser que eu caia, né? Primeira. Tô quase. Bora por aqui, né? Que é que é mais fácil. Ah, não. Só tem por aqui mesmo. Eu não acredito que eu caí. Não acredito. Eu vou tirar um item e já volto com vocês. Então, pessoal, eu tirei mais um item aqui, que foi... O meu short, tá bom? Minha calça. Então, bora, né? Bora tentar passar. A ver essa daqui, que vai ser difícil. Com certeza eu vou cair, né? Mas bora tentar, né? Só falta um item aqui. Não acredito. E esse não valeu. Tá bom que foi no início. Só quando tiver mais ou menos... Aquela parte ali, ó. Redonda. Bem granada. No final, aliás. Mas bora... Tentar, né? Como é que eu não caio? Tomare. Vou tentar. Não caí. Mas bora lá. É aqui. Ah, gente. Então, eu vou tirar essa roupa aqui e já volto com vocês, tá bom? Pessoal, aqui voltou. Nossa, eu vou renascer aqui e já volto, tá bom? Eu vou renascer mesmo. E eu tirei minha roupa, minha blusa, né? Tirei aqui. E como eu fiquei? Sem nada, né? Tirei toda a minha roupa, mas... Então, foi isso, tá, gente? Então, pessoal. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder... Para não perder nenhum vídeo. Então, tchau, pessoal! Tchau, pessoal!